Ô, 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 ô Aí fudeu, aí fudeu De to and ar, não sabe a turma do bairro apareceu Ué, moleque são pistolz Eu estou passando mal, eu estou passando mal Porque na turma do bairro, o DG é o general Eu estou passando mal, eu estou passando mal O Renato mando um bairro, o cabecinho é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal O Renato mando um bairro, o cabecinho é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal O Renato mando um bairro, o cabecinho é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal O Renato mando um bairro, o cabecinho é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal O general do bairro é o general É o general, é o general É o general, é o general É o general, é o general O general do bairro, se ligou, piranha, vagabunda Aí, 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 aí Linguã, Linguã, já não sabe, é do lado vai aparecer Linguã, 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 eu sou bico, não diga teu nome É o general, é do lado vai aparecer É a família do DJ, se liga, se liga, se liga Ai, eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque é na turma do bairro, o dg é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal Porque é na turma do bairro, o dg é o general Eu tô passando mal, eu tô passando mal O Renato mando um bairro, o Tão Tão é o General Eu tô passando mal, eu tô passando mal O Renato mando um bairro, o Tão Tão é o General Eu tô passando mal, eu tô passando mal O Renato mando um bairro, o Tão Tão é o General Eu tô passando mal, eu tô passando mal O Renato mando um bairro, o Tão Tão é o General Era um minutinho de janeira ao janeira ao ebra 1x, 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 2x 1x, 1x 1x, 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 1x 1x, 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 1x